Olá meninas, hoje eu vim dar uma super dica pra vocês de como recuperar maquiagem quebrada, tudo bem? Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Bom, eu vou precisar de um copinho descartável, uma colher e uma tampinha de álcool, pode ser perfume também. E obviamente a maquiagem quebrada, no meu caso é uma sombra preta. Eu vou colocar essa sombra dentro do copinho. Agora eu vou colocar o álcool e amassar bem, até que essa sombra vire uma pastinha. E agora eu vou colocá-la de volta. Agora eu vou amassar a sombra com a colher. É isso aí, foi assim que eu consegui recuperar ela. Essa daqui é uma sombra preta da Vult, opaca. E eu tinha comprado ela semana passada. E ontem eu deixei ela em cima da cama e aí ela escorregou e caiu aberta. Eu não sei como ela caiu aberta, não sei como ela abriu sozinha porque ela estava fechada. Então eu resolvi recompactar e gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar também essa dica. Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu vou postar o primeiro mês, o resultado do primeiro mês do Projeto Rapunzel. Espero que vocês gostem também do resultado. Assim como eu gostei, eu vou deixar o link da série aqui do lado pra vocês, tá bom? Ou aqui do lado, tanto faz. Pra vocês acompanhar comigo. E se vocês quiserem receber mais dicas, assim, mais tutoriais, é só você se inscrever aqui do lado, tá bom? É rapidinho. E espero que vocês tenham gostado da dica. Deem joinha se você gostou. E até o próximo vídeo.